Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre minha rotina de recenseador do IBGE lá em 2017 quando eu trabalhei para o Instituto. Este vídeo é muito importante visto que muitos de vocês aqui do canal serão recenseadores do IBGE também agora em 2021. Então aí quem vai ser recenseador do IBGE já senta uma retada no like aí e também comente se você vai ser ou recenseador ou ACM e ACS. Tudo bem pessoal? Comentem o que achou do vídeo também. Para quem não me conhece eu me chamo Andrade Ivan, sou pedagogo, professor da educação básica, já fui recenseador do IBGE e neste ano também passei para recenseador e ACS aqui no meu município. Porém, não irei assumir o cargo este ano. Mas sem mais enrolações, sem mais delongas, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui e comece a nos acompanhar aqui no YouTube porque breve teremos conteúdos de outros concursos por aqui também. Então vamos lá. A nossa amiga falou o seguinte. Oi Andrade Ivan, você trabalhou quantas horas era de segunda a sexta? Trabalhava nos domingos e feriados? Pois bem pessoal, eu fiquei no IBGE, eu trabalhei no IBGE no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Sete meses trabalhando para o IBGE, mas estes sete meses não foi trabalhado corrido, ou seja, não foi trabalhado do dia 1º até o dia 30 do mês. Por que não? Porque não dá para fazer isso quem é recenseador. Quem é ACM e ACS tem que trabalhar sim de segunda a sexta e 8 horas diárias. Mas recenseador não dá para você trabalhar todo o tempo de segunda a sexta. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, vamos lá. Olha, vamos ver como eu trabalhava. Pessoal, eu pegava um setor, começava a fazer ele. Digamos que eu pegava o setor na segunda-feira, começava a fazer ele. Eu saía de casa ali por torno das 6h30 da manhã. Por quê? Porque a maioria dos setores que nós fizemos aqui no censo eram fora da cidade. O censo de 2017 foi o censo agropecuário e nós fazíamos as entrevistas na zona rural. Então, tinha que sair cedo. Muita gente aí fala, anda aqui na minha cidade, se pegar 7 horas vai dar ruim. Beleza, pessoal. Mas vocês se pegarem, quando vocês pegarem setores longe, vocês deverão sair de casa mais cedo sim. Para quando chegar ali umas 8 horas mais ou menos, vocês já estiverem nos seus setores. Então, de acordo com a distância do meu setor, era o horário que eu saía de casa. Então, se eu estivesse ali um setor mais perto, saia ali por volta das 7 horas, para umas 7 e meia eu estar em campo. Mas, como a minha maioria dos setores foi bem longe, porque os setores maiores, os recenseadores aqui, não queriam pegar muito longe. E ficou para mim. Então, eu peguei a maioria dos setores aqui longe. Hoje, nós moramos aqui em um município nosso, é de uma área indígena, de uma reserva indígena. Então, a terra é muito grande e poucos moradores. Então, eu tenho que andar bastante para chegar em certas aldeias. Então, eu pegava, quando eu trabalhava nessas aldeias mais longe, eu saia de casa de 6 e meia para 7 horas, para quando dava ali de 7 e meia para 8 horas, eu já estar em campo. Trabalhava ali, eu não levava almoço, tá? Muita gente aí falando, ah, você levava malmita? Marmita, eu não levava almoço. O que eu fazia? Trabalhava, eu levava ali um iogurte, né? Levava um iogurte, tomava de vez em quando, mas não levava almoço. Quando, realmente, eu trabalhava ali até por volta das 12 horas, quando eu chegava em alguma casa neste horário, 12 horas, 12 e meia, e acontecia de alguém me oferecer o almoço, eu almoçava, principalmente quando eu estava trabalhando bem longe de casa. Então, eu almoçava junto com o pessoal, almocei bastante mesmo junto com o pessoal, porque se eu almoçasse, teria condição de eu trabalhar até mais tarde. Como eu não levava almoço, se eu não achava almoço, se eu não almoçasse junto com o pessoal, eu tinha que voltar embora, eu tinha que vir embora mais cedo, porque ninguém ia aguentar trabalhar com fome, né? Imagina você desmaiar na estrada aí com o colete do IBGE. Não é bom. Então, quando eu achava almoço nas casas, aí o pessoal fala, Andrade, por que você não ia num restaurante? Pessoal, aqui como eu falei, aqui é zona rural, nós trabalhamos em 2017 na zona rural, tem uma cidadezinha nossa aqui mesmo, é bem pouquinho, gente. Aqui na cidadezinha onde eu moro, se dá aqui, é uns 3 a 4 mil habitantes. Agora, o restante do pessoal, o município, tem de 12 a 13 mil habitantes. O restante, esse pessoal todo, mora nas aldeias indígenas. Então, a maioria dos nossos habitantes aqui são das aldeias indígenas. Então, não tem restaurante em aldeias indígenas, né? Agora, vocês aí que moram na zona urbana, nos grandes centros, tem essa vantagem de um restaurante, de uma lanchonete, para não precisar voltar em casa mais cedo, para casa mais cedo. Então, beleza. Eu, quando eu arrumava almoço nas casas do pessoal, ficava por ali, depois continuava fazendo as entrevistas. Lá, por volta das 4 horas, eu vinha embora, de 3, meia a 4 horas, né? Para não chegar em casa tão tarde. Também você cansa. Imagina você desde de manhã, andando, andando, andando. E tem outra. Quando era aldeia, tinha lugares que eu tinha que deixar moto no lugar e ir a pé nas casas, porque o pessoal morava dentro da floresta, dentro da mata, né? Então, não tem lugares que não tem acesso de moto. Tem outros lugares, eram uns terrenos acidentados, muito mesmo a ladeira. Então, você tinha que subir a pé. Então, o recenseador tem que estar preparado para isso tudo. Ganhei bastante dinheiro, mas foi sofrido. Então, primeira vez... Aí, quando eu não arrumava almoço, pessoal, quando eu não arrumava almoço, eu vinha embora ali por voltas de uma meia, uma e meia, duas horas. Quando eu começava a ficar com bastante fome mesmo, eu vinha embora. Visto que isso, quando eu levava um lanche, né? Levava um iogurte. Mas isso aí não enche barriga de nordestino, não. Nós aqui do Nordeste estamos acostumados a comer arroz e feijão. Essas coisas não enchem nossa barriga, não. Então, eu vinha embora mais cedo. Então, ali por volta de doze e meia, uma hora... Perdão, uma e meia, duas horas, eu estava saindo do setor. Mas, na grande maioria, eu arrumava almoço, tá? Então, eu sempre trabalhava ali. Aí, beleza. Trabalhava ali, enquanto eu estava pegando o setor, nos primeiros dias, eu trabalhava de segunda a sexta. Já trabalhei sábado. Eu não estou lembrado se eu trabalhei num domingo. Não estou lembrado. Se eu trabalhei, eu não estou lembrado. Mas, nos sábados, eu trabalhava, tá? Eu trabalhava bastante nos sábados. Agora, no domingo, não estou lembrado se eu trabalhar algum domingo. Então, beleza. Trabalhava ali de segunda a sábado, quando o setor era grande, né? E daí, segunda pegava de novo. O setor ali, geralmente, é um setor que durava de dez a quinze dias para terminar. Quando terminava esse setor, daí é o momento de você descansar. Então, o recenseador tem que ser inteligente. Tem que trabalhar bastante enquanto está tendo o setor e depois entregar o setor. Na entrega dos setores, o acesso estará corrigindo. O acesso vai demorar ali de cinco dias, depende, né? Quatro, cinco dias, outra hora até mais, dependendo. E daí, esse tempo é o momento que o recenseador está descansando. Então, você não pode descansar no meio de um setor. Ou seja, você começa o setor e começa a falhar, falhar. Isso não é bom. Eu aconselho você começar o setor e depois fazer ele todinho, por inteiro. E só depois, quando estiver corrigindo o seu setor, é que você vai descansar. Isso é muito bom, muito importante, que você vai pegar, usar do próprio tempo, né? Para descansar, porque não vai ter jeito. Não tem como você entregar o setor e já pegar outro. Não, tem que esperar a correção do setor para só depois pegar outro. Tudo bem? Então, é isso aí. Depois, então, não tem como fechar a semana. Não tinha como fechar a semana. E nos feriados também, pessoal. Eu não lembro se eu trabalhei algum feriado, né? Dependendo do feriado. Porque vai ter feriado que é dia santo. O pessoal não vai te aceitar. Aqui na nossa região, o pessoal é muito religioso nessa parte. Tem muitos católicos ainda, né? Então, o pessoal é muito religioso nessa parte de dia santo. Então, não adiantava você ir em casa de pessoal aí no dia santo, que você não ia arrumar nada. Agora, outros feriados comuns, né? A grande maioria do pessoal nosso aqui não trabalha registrado. Então, não teria como. Não teria diferença para eles, né? Que na zona rural, o feriado para eles tanto faz como tanto fez. Feriado de trabalho, essas coisas, né, pessoal? Agora, os dias santo, não adianta aí que você não vai achar ninguém. Aqui na minha região, tá? Vai depender muito. Agora, outros tipos de feriado, pessoal. Que a maioria é agricultor, né? Então, eles trabalham sim nesses feriados. E nós também iríamos trabalhar. E é isso aí. Tá aí, né? Respondida a nossa pergunta da nossa amiga aí. Comente se você ficou até o final do vídeo. E se você ficou até o final do vídeo, você tem direito a um comentário. Pode comentar aí que nós vamos virar o seu comentário em vídeo. Dependendo do grau, né? De se dá para mim responder no comentário, eu respondo. Igual uma pergunta dessa aqui mesmo. Imagina, para responder no comentário demoraria muito. Então, é bom eu virei em vídeo. Então, se a sua pergunta for demorar no comentário, eu transformo ela em vídeo também e trago aqui para vocês. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Falou e até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.